. E aí, moleiro, achou a tua posição, hein? Verdade, moleiro, verdade, muito bom! Não! Isso aí! Acho que ele lança no pé e não salvou, velho! O que foi isso? O que foi isso? Assistiu, né, pô? Chama aquele cara lá, acho que ele vai fechar o gol! Vá, vôlei! Oi! Eu vou comer! Vai passar o gatinho, uma teto! Tudo de parelo com o senhor da gaminzinha, dizendo... Quer comer? Chama aquele cara e vai fechar o gol E o cara aqui Eu acho que sim Daí é a hora que ele fala Ele fecha e tira Não olha de tipo direto Assim né Olha o Leadinho Vê que ele tá lá E olha pro Leo Chama aquele cara ali Pede se ele não joga no gol pra nós Mas eu tô suado Chama aquele cara ali Chama aquele cara ali Chama aquele cara ali Chama aquele cara ali Vem, te lhe joga Beleza Pô, meio pra aula 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 Não dá pra elogiar Viu Fala pode chamar Chama aquele cara ali Tá com o barulho do Salgadino agora Eu tava com tuas palavras Ele falou assim Não é que deu É pra ele não ouvir Pra ele não ouvir A intenção é essa Fala com mais Tá Foi Tá gravando No gol Do nada Acabou 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 De novo Do nada Alguém só controla A boca É meio aleatório Do nada Foi Peraí Desce Desce Chega atrasado Chega atrasado Ela quer fazer barulho Na cena Estamos aí nos bastidores Medio Isso aí E aqui Estamos Terceiro episódio Hoje estamos gravando O terceiro episódio Da série Vida de Goleiro Sai que atua Sai que atua Estamos aí Nas atuações Agora o goleiro Vai se trocar Vai vestir a farda Do goleiro raiz E vamos ver Se o time vai aprovar Não sei se vai aprovar Não sei se vai aprovar O que tu acha Minimax Ah eu acho que vai aprovar O homem está catando Está voando Voando? Está voando Está voando Está voando Alto Alto Que nem tu Igual Igualzinho É mas com aquela roupa Que tu estava Era para ter tomado mais gol Abrigo de ficar em casa Bonézinho Não se joga mais de boné Essa é da época do Zet É muito real Foi bem na hora Eu olhei Botei a câmera Para a rua Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso Legelé Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso Legelé É o que papai Oi Baixa a bola Juvenil E deixado o teu carro Joga-se aonde Respeito que pode chegar Aonde Joga-se aonde